Eu vou fazer doces para o meu doce Jeleia, bolos e pudim Eu vou fazer doces para o meu doce A ver se ele gosta mais de mim Um tremelo, um doce, um amigual que levou A chuva que pode deselar, não só levou Quando eu o conheci naquele debate À cerca das provas boais Dividi com ele o meu chocolate Ele adorou e pediu mais E se é assim Eu vou fazer doces para o meu doce Jeleia, bolos e pudim Eu vou fazer doces para o meu doce A ver se ele gosta mais de mim Caramelo, um doce, um amigual, 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 amigual. Conquistar o amor nem sempre é duro Basta usar imaginação E sem costume é um caminho seguro Para se chegar a um coração E se é assim Eu vou fazer doces para o meu doce Jeleia, bolos e pudim Eu vou fazer doces para o meu doce A ver se ele gosta mais de mim Caramelo, um doce, um amigual, 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 Não são demais para o meu amor E se é assim Eu vou fazer doces para o meu doce Julei a golos e pudi Eu vou fazer doces para o meu doce A ver se eu gosto mais de mim O primeiro o outro sabe A minha glútea e o outro Os piscos vão se gelar Não são demais para o meu doce A minha glútea e o outro sabe A minha glútea e o outro Os piscos vão se gelar Não são demais para o meu doce